Muito bem, senhoras e senhores, pulseira de prata no ar as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Nós vamos para as ruas de Três Lagoas, ao vivo com o Alfredo Neto, para falar de violência doméstica. É, porque nessa madrugada teve filho agredindo a mãe. É isso mesmo. Alfredo Neto, muito bom dia. Você que está nas ruas de Três Lagoas aí, conta para nós aí mais esta ocorrência que deixa o cidadão perplexo com a tamanha violência que estamos vivendo. É, Israel. Infelizmente, uma mulher acabou sendo agredida pelo próprio filho na noite de ontem, já final da noite, começo da madrugada de hoje, na rua Antônio Luiz da Corrêa, cruzamento com o irmão Os Cameste ali no bairro Parque São Carlos, após tentar convencer o filho de ir para casa, filho esse que vem dando um trabalho para a mãe por conta dos entorpecentes. Durante essa discussão, o filho tentou arremessar tijolos contra a mãe e ameaçou puxar uma faca contra ela. A polícia militar foi chamada, a rádio patrulha foi até o local, mas o suspeito dessas agressões havia se evadido, fugido do local antes da chegada da viatura. A mulher conversou com os policiais, não quis representar contra o filho e os policiais deslocaram para rondas ostensivas do local, aconselhando a mulher, antes dessas rondas, que buscasse a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, se fosse o caso necessário, a mulher achando por bem fazer isso. Mas a mulher não teria procurado a delegacia e não registrado esse boletim. Até amanhã de hoje não teríamos esse registro feito na DEPAC. E fica a ressalva dos números que vêm aumentando de pais, avós e tios sendo violentados, agredidos por filhos por conta do uso do entorpecentes. Só nessa semana tivemos três casos recorrentes. O primeiro foi um pai, a qual precisou chamar a rádio patrulha no domingo para o filho, que é usuário de drogas, 38 anos, queria dinheiro. À noite, uma avó que teve a casa violada pelo neto, que é usuário de entorpecentes, e queria fazer furtos na residência para trocar por entorpecentes, além de outros pais que procuraram a DEPAC para registrar o boletim contra os filhos por conta das ameaças dos mesmos serem usuários e fazer aquela verdadeira algazarra na residência, a perturbação por conta do uso de entorpecentes. Israel.